Sobe, sobe rapaziada, vamos pra mais um vídeo aí Essa forma que eu comecei a gravar, a galera pelo visto gostou Mostra mais detalhes ali, ao invés de eu estar cortando o vídeo, mostrando as etapas Mostra eu riscando aqui do zero, beleza? Dessa vez, um papel a pedido do mano Deverson Veloso Estrelinha com 10 cortes Aquele pedido era preto, azul e amarelo, se eu não estou enganado Mas eu vou fazer hoje preto, abóbora e branco As cores em si não atrapalham Porque o que importa mesmo são as medidas e os cortes que a gente vai estar fazendo aqui, beleza? Lembrando a vocês que pra esse papel a gente vai ter o nosso molde ondulado aí sendo utilizado Então se você não tem ainda o moldezinho ondulado Façam um favor aí a vocês mesmos Produzam o molde de vocês Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer essa parte desse molde em curva, tá? Uma vareta de pipa aí de 70, 80cm Você faz aqueles arco e flecha, estilo quando você era criança e brincava de arco e flecha, sabe? Já pega essa curvatura aqui perfeitamente, beleza? Então vamos lá, galera, as medidas O nosso pentágono tem um total aí de 18,5cm, tá rapaziada? 18,5cm o nosso pentágono Reparem que ele está com a pontinha dele aqui pra baixo e a base reta pra cima E a gente vai estar fazendo aí as laterais desse papel aqui, ó Só passar a caneta em cada um dos lados Fechou? Só pra gente poder servir como base pra gente estar utilizando o nosso molde em curva Todo molde em curva, molde ondulado Você precisa ter uma base de linha reta aí Pra você estar utilizando como referência Pra que todos os lados fiquem onduladinhos, tá rapaziada? Então pra todos os lados ficarem perfeitamente ondulados Você precisa ter essa referência aí Outra coisa que você precisa ter É o meio de cada uma das laterais, tá galera? Então eu vou alinhar aqui Aliás, vou medir, né? Mais fácil Tem 12cm cada lado A gente marca aqui 6cm que é o centro Pra gente também tá mantendo alinhada aí Todas as laterais por igual Beleza? Sabendo o centro de cada um dos lados Você tem aí a perfeição E a certeza De que cada um dos lados Vai sair ali igual ao outro Se um lado você não tiver Esse alinhamento do centro Você não vai saber se o molde Está realmente pegando a ondulação correta Pra todos os lados Reparem que o meu molde aqui Tem essas linhas E tem essa linha aqui, tá? Eu pego essa linha aqui E alinho com a lateral Da nossa estrela E essa linha aqui do centro Eu alinho com o meio do nosso molde Então eu venho aqui, ó Deixo alinhadinho Pego a nossa caneta de retoprojetor aqui Comprei uma nova, tá galera? A outra já tava falhando Então vem aqui, ó Já era Repito, o mesmo processo Pra todos os lados Sempre mantendo o alinhamento Perfeitinho, perfeitinho Perfeitinho, galera Essa é a única forma Da gente garantir Que todos os lados Estão idênticos Todos os lados Estão da mesma forma Beleza? Então, ó A gente vem aqui Repete o processo Em cada um dos lados E vocês vão ver Que a estrela vai ficar Certinha, certinha Todas as colagens Desse papel aqui, galera Vai ser a primeira cor De cima pra baixo Então quanto ao embaralhamento Vocês não precisam Ter dor de cabeça Que vai ser feito aí Com tranquilidade Por cada um de vocês Fechou? Agora nós vamos Pros nossos cortes Em V, galera Reparem que ficou Cinco pontas aí Duas pra baixo Duas pros lados E uma pra cima Nós vamos agora Colocar um corte em V Em cada um Desses lados aqui Pra isso A gente vai estar Utilizando a referência Da lateral aqui, tá, galera De cada um dos cortes Esse corte de cima Vai servir como referência Pro outro lado Esse corte aqui do lado Vai servir pro outro E pra fazer o corte em V Daqui de cima Eu vou usar esses dois Aqui de baixo Então, ó A gente dá a distância aqui Da linha que a gente Marcou de caneta Dessa lateral A gente dá a distância aqui De 20 centímetros, galera 20 não Vamos botar 19 20 eu acho que vai ficar Muito longe 19 já tá bom, rapaziada 19 centímetros Trazendo até o meio Aqui da nossa estrela Do outro lado aqui A mesma coisa A gente bota aqui, ó Marca 19 E 19 Reparem que as marcações Com a referência Daqui de baixo Vão ficar as marcações Aqui em cima A gente vai utilizando Uma marcação que já tem Pra fazer outra, né, galera Facilitando nossa vida aí 19 E 19 O que a gente vai fazer agora? Repetir o processo Pros outros lados, tá, rapaziada? Então aqui agora eu venho 19 centímetros em cada um dos lados aqui 19 Vamos lá de cá agora a mesma coisa É um processozinho demorado Os vídeos estão um pouco mais longos Mas Confir em mim, rapaziada Se o processo Precisa ser mostrado Compensa aí Um vídeo um pouco mais longo Eu tô tirando Todo dia aí Uma arinha Pra gravar o vídeo Pra vocês Pra deixar o melhor possível Aliás, já vou marcar Até com isso aqui, rapaziada Não vou nem guardar O piloto não Já vou direto com o piloto Pra não ficar Pega a caneta Pega a piloto Pega a caneta Pega a piloto De 19 em 19 A gente vai chegando lá Querendo ou não A parte de riscar o molde É a mais demorada, né, rapaziada? Então Depois é só meter a marcha Nos cortes Xô? Tá funcionando Tá fluindo o molde Relaxa rapaziada Um pouquinho demorado Mas Vai valer a pena O corte vai ficar top no final Eu acho que essa ponta aqui de baixo Vai ser a única que vai se cruzar galera Vamos pro último lado agora Eu podia ter deixado Isso aqui riscado Mas como eu expliquei Eu quis estar riscando juntinho com vocês E toda vez que eu cismo de deixar já pronto De caneta Eu acabo esquecendo alguma referência Alguma marcação Então eu preferi fazer do zero aqui Deixar o vídeo aí Dez minutos de molde E dez minutos pra folha ficar pronta É isso Fluiu rapaziada O molde tá pronto agora Total de dez cortes aí na nossa folha Cinco ondulado E cinco cortes em V Vamos meter marcha agora no nosso papel Lembrando que essa folha é dividida em duas etapas Nós vamos fazer primeiro Nós vamos fazer os cinco cortes ondulados E depois os cinco cortes em V Fechou? Então vamos lá Marcha no que rapaz? Vou botar alinhamento aqui E agora vou dar aquela acelerada no vídeo E a gente já volta aí Com a nossa folha pronta E mostrando como é que ficou a combinação aí Das três folhas né Afinal de contas são três cores Então Cada folha Vai ficar com uma combinação diferente De cores Já volto rapaziada E agora vou botar alinhamento aqui 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 Rapaziada, último corte aqui, beleza? Como vocês podem ver, nossa estrelinha aí ficou top, mano. Top, top, top. No próximo corte, eu quero fazer um corte aleatório. Eu vou testar aqui um cortezinho em V com um corte em zigue-zague e botando partes soltas ali dos cortes que a gente já fez. No estilo a estrela vermelha e branca que a gente fez aí há pouco tempo. A gente arranca uma parte da folha, faz cortes nessa parte e traz de volta. Vamos ver se vai ficar bacana, né? Sendo feito dessa forma. Eu acredito que vai dar bom. Mas, de qualquer forma, vamos tentar, né? Está na hora de tentar. Vamos ver que bicho vai dar aí. A gente fazendo a folha desse jeito. Vai dar um pouquinho de trabalho, né? Afinal de contas, pegar a parte solta, picotar e depois trazer de volta, dar trabalho. Mas, como eu estou fazendo um bloquinho de três folhas só para poder gravar rápido, o trabalho não vai ser tanto assim. Vai dar um pouquinho de dor de cabeça para a galera que costuma botar aí 20, 30 folhas. Essa galera vai ficar no estresse. Mas, de qualquer forma, eu vou estar explicando um jeito para travar a folha, para vocês não se perderem tanto. Beleza? Então, galera, espero de verdade que vocês consigam botar em prática essa estrela. Beleza? O papel ficou muito top. Deixa aquele likezão para fortalecer. Quem puder, compartilha o vídeo aí. Vamos compartilhar, que isso aí me ajuda demais no crescimento do canal. E, é claro, faz com que eu tenha aí cada vez mais público para estar trazendo novos vídeos. Beleza? Deixa eu puxar a cadeira para cá. Os três modelos ficaram muito show. Muito show de bola. E, é claro, não é um papel demorado como vocês puderam acabar de ver. O vídeo no total, galera, desde que eu comecei a riscar, está aqui 34 minutos. Eu vou reduzir bem ele, né? Vou acelerar a parte das colagens aí. Vou deixar ele bem reduzido. Mas, pô, 34 minutos para riscar a molde, explicar tudo direitinho, fazer todos os cortes. Três folhinhas aí, até que foi bem rápido, tá, rapaziada? Então, mete marcha aí nos papéis. Breve, breve, eu estou trazendo mais tutorial. Podem ficar tranquilos. Todo dia eu estou gravando um. Então, eu fazendo a minha parte, conto com vocês para fazer a parte de vocês aí, compartilhando esses vídeos. Fechou? Tamo junto. Até a próxima e valeu. Ah, outra parada. Aqui na descrição tem minhas outras redes sociais. Quem puder seguir lá também. Live no TikTok todos os dias, a partir das 8 horas da noite, beleza? Acho que só segunda-feira que eu não faço. Mas, todo dia eu estou abrindo live lá. Então, quem quiser aparecer lá, é nóis, rapaziada. Fui! 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 O que é isso?